E aí Filho da puta Eita porra Otário Que isso? Onde eles vieram? Sei lá, eles são hackers Que isso? Espera aí, véi E aí, véi Que isso, véi Que isso Nossa, véi, véi A gente faz drag Vista Não, não, não Vista Tá aí, não, não Não, não E aí É que quando eles chuntavam, eles não podem dar engage na gente Aqui se paga, aqui se faz de novo O que é que eles chuntam? Outa, outa, outa Outa, outa, outa Outa, outa, outa Outa, outa, outa Fala eu bombarto aí 3, 2, 1 Vai Iiihihi 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 Não! Iiihihi Ele ta perdendo o jogo, velho! Olha isso aqui! Ele ta perdendo o jogo, velho! Olha isso aqui! Ô caralho volta Cardian! Iiihihi Só o xixi Só o meu xixi, meu xixi é mais escuro Eu tô com infecção na alvina Vamo pro mijão, vamo pro mijão Vamo pro mijão É o que fizer aqui velho Bicho comunitário, clã É o banheiro comunitário Bora, bora, bora É o quinto Tem que ser nosso clã Nossa, cara É o que eu tenho Não, eu não sei o que vai O tito Eu quero Tá melhorando o tito Tá melhorando o tito Eu tô sem ult E esse daí é muito bom Que tal de novo? Nossa senhora, velho Pernada Que porra é esse que dá esse pra entrar? Falei o que é briga Falei o que é briga Ele que é diabo Falei o que é briga É só que não tem É muito legal, velho É que é antigo, mano Não tem o que é Não tem o que é escolhido, pai Fiquei Sinto de vida, mano, é muita coisa Tem que fazer os homens também, mano, que eles vão recuperar a vida, né Falei Nossa senhora, velho Eu quero Pauly Também Seja Que Que O que Negócio Negócio E aí 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 Nossa agora é hora de rodar Cadê as blade blade Eu invoco as blade blade Agora rodaram Meu Deus Falei diabo que a calma é daora Fica da puta Falei diabo que a calma é daora Fica da puta Mano isso daqui é meu ou não é meu Eu tenho uma tampeta aqui ó E aí E aí E aí E aí E aí vem pra aquela Mario pra pular em você pinta o Alegra deixa o Alegra, deixa o Alegra tá bom aqui o Morais da gente deixa o Alegra, deixa o Alegra ai caramba ae garoto tem que fazer tudo vai vamos pra.. vai vai É agora, agora! Reunião! Reunião das Reblades, vai! Gastar exausto já! Caralho, dei triple kill nem vi! Foi sem querer! Vai! Abre o pós! Olha o nick dos caras! Por que que os caras tem esse negócio na frente do nick, cara? Os caras são um clã? PDM? Manda um vice-futemari na stream? Mandei! Só tem o nick dos caras! Ele falou! Escreveu uma hora! Só vamos testar agora! Grupa aí! Meu Deus! Primeiro item, ainda é 16 e não tenho nenhum par! Na bordinha! Ah, não é passiva! Uff! Quanto esqueci essa porra, mano! What the f... Tá com talagado, cara! Ele tá com talagado por 25 de perigo! Que erro! Tem um minuto de perigo! Ná... 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 Caralho! Minha merda... Minha merda! Nossa senha! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.